Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, vamos direto para o IBR3, bom dia notícia e bom dia de membro, já estão no primeiro comentário, não esqueça, tá bom? Dá uma olhada lá, tá? O mercado não abriu ainda, 8h42, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha, bom dia análise, começando e depois a vinheta. Bora lá então, 056 de fechamento, aqui nós temos 474 milhões de alugados aqui em o IBR3, tá? Ontem, ontem teve o vídeo de Oi aqui no canal, tá? E nós temos aqui 5.08% aí de variação negativa da terça, tá? Expectativa de dia de alta na bolsa hoje, com uma leve, leve, irrisória, inútil redução de aluguéis aqui, tá tudo muito alto ainda. Nos deixa crer de qualquer maneira numa alta aí de Oi, né? Pelo menos uma volta lá para o 059, tá? Afterzinho fechando 057, mais informações sobre Oi você acha no vídeo da Oi. Vou tentar deixar no primeiro comentário, eu vou deixar o de notícia e o de membro. Se eu lembrar, eu vou deixar o próximo também, que seria o da Oi, tá? GRB lá no 1.19, olha essas taxas, tá? Olha lá, taxa do tomador de 418% no dia 5 e 383% lá no dia 6, tá bom? Inclusive redução de alugados aqui na terça-feira, tá? Taxas bem absurdas e eu acho muito engraçado. Por que que eu acho engraçado? Porque quando não tínhamos taxas absurdas, todo mundo era contra alugar GRB, né? Todo mundo falava, não alugue, não alugue, não alugue! Agora que tá com 383% de taxa do tomador, eu tô vendo todo mundo querendo alugar IRB pra vender, né? Justamente, alugar suas ações de IRB. É o dinheiro, né, galera? Peter, você alugou as suas? Não, tá? Não alugo minhas ações aí por padrão, tá? Mas não tô falando que é ruim, não, tá? Se você é holder aí e quer uma graninha a mais, alugue seus ativos, tá? Não fica com essa loucura na cabeça, não. De qualquer maneira, IRB lá no fundo do poço. Afterzinho ficou como? Ficou um centavo de alta, né? Olha, tem gente achando que vai bater 0,67, mas acho que estão confundindo 0,67 com o possível preço da oferta de ações que já foi a R$1,00, tá, galera? Então, assim, seria uma baita queda, como eu falei aí, IRB bater 0,67. Acho que eu falei sobre isso, inclusive, foi no último vídeo de IRB que eu fiz, eu nem lembro quando é que foi. Acho que foi na terça-feira, inclusive, tá? Mas, enfim, IRB lá no fundo do poço, hein? Atenção para uma IRBzinha, tá? BRFS3, as poucas altas que tivemos ali na terça-feira, ela foi uma delas, tá? E aí, aluguéis ali com uma leve redução, bem, bem risória essa alta aqui também de BRFS3, pelo amor de Deus, né, cara? E aí, tá lá no fundinho do poço ainda. Não, acho a melhor compra, tá? A melhor compra eu acho o Marfrig, na minha visão, ainda mais pelas recentes quedas, tá? E eu falei um pouquinho mais sobre isso lá na área de membros hoje, você acha o Bom Dia Membros aqui no primeiro comentário. Daqui a pouco tem o Bom Dia Membros Cripto, tá? Então, atenção para a BRFS3, lógico, tem uma RTBzinha do semanal linda, 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 tá? Rompimento do R$19,30 ali como região de resistência pode chegar muito forte. Atenção para a BRFS3, talvez uma boa comprinha também, tá? Enfim, eu prefiro a Marfrigzinha, tá? Carrefour lá no 20,45 com 21 milhões de alugados, hein? Alugados aqui dão um incremento drástico aqui, né, ó. Carrefour, 0,54% aí de alta, né? Nosso gráfico diário, ele fica dançando no 20,15 até o 20,83. Nós temos uma região de suporte numa briga braba aí, Carrefourzão, tá? Baita alto aqui, né? 30%. Gráfico mensal mostra uma baita alta também, Carrefour ganhando um pouco de destaque nos últimos tempos. Mas eu acho que já perdemos a compra novamente. Muito cuidado quem for comprar Carrefour agora. Claro que tem uma LTB sendo rompida aqui, tá? Se você acredita nessa LTB rompida, maravilha. Tem uns R$24,00 para buscar. Mas nós não temos grandes percentuais de alta para chegar aqui em Carrefour, na minha opinião. Não sei se vale muito a pena uma compra, não, tá? Usando no 44,98, 24,1 milhões ali de contratos, tá? Quando a gente olha para uma SUSB3, nós temos aqui 0,56% aí de alta, né? Brigando lá no 45,20. Nós temos uma LTA, hein? É, só essa LTA aí já motiva uma ponta compradora, na minha opinião, tá? R$280,00 milhões aí de volume. E olha em SUSB3 aí tranquilamente para uma pontinha compradora numa região do suporte. Ó, o gráfico mensal ficou um pouquinho distorcido, tá? Então use o semanal, tá? LTA tá lá, tá brigando no 45,20. Fechou um pouco abaixo. Mas sobe numa terça-feira e dia de alta de bolsa hoje pode motivar alta aqui em Suzano também, tá? Acho que merece um pouquinho do foco aí da galera, né? B23, 42,1 com alugadas dando uma leve alta, mas nada importante. E tinha S3 também, né? Olha lá, 15,8, redução de alugadas com uma baita alta também, tá? Por que eu tô falando das duas juntas? Porque a gente tem tinha S3 aqui no fechamento. 2,19 foi a maior alta do Ibov na terça-feira, tá bom? Gráfico de 15, pegou mais alta ou não? Ficou um centavo de queda, né? Quando a gente olha para uma Vivit 3, nós temos 0,77. Gráfico semanal rompeu tudo e todos, tá? Atenção para a Vivit 3, né? Acho que se comparada com tinha S3, ela tá até um pouquinho mais interessante, tá? Não que nenhuma das duas seja ali a melhor que a outra, né? Acho que tanto tinha S3 quanto Vivit 3 são boas escolhas, mas... Ah, eu iria de Tim, essa é real, tá? Eu iria de Tim pelo que a Tim representa e pelo que ela é e por uma... Por não ser a líder de mercado, tá? Acho que ela tem bastante preço a destravar, mas é inegável que Vivit 3 se torne uma boa opção também. Então, atenção aí para Telecom, tá? Telecom, vamos lá. Qualicorp dando 8,95, 12 milhões de alugadas, redução de alugadas, tá bom? Qual o 13? Cadê, nossa querida, qual o 13? Qual o 13 aqui, ó? 6,58, né? É o que eu falo, né? Galera, olha muito para a Qualicorp, olha que pancadaria, né? Gráfico mensal é só queda, né? Rompeu mínimas, inclusive. Renovou mínimas históricas? Renovou, né? Lá no 8,90 agora, né? Coisa feia essa terça-feira, hein? Enfim, eu ficaria longe. Só isso, tá? Stop aí, de repente, é uma boa ideia? Agora tá muito no fundo do poço, né? Se você tiver algum outro objetivo para o capital... Mas tá feia essa Qualicorp, hein? Eu não acompanho o case de perto, só sei que tá horrível, né? Feio não, tá horrível isso daqui. Tá além de horrível, né? Nós temos aqui CVC B3, 7,17, 23,8 milhões ali de alugadas. CVC acabou acompanhando as aéreas, essa é a real. É uma quedinha chata pra caramba, né? 7,12%, né? É um ativo que bateu ali os seus 8,5 na semana passada. Agora no 7,17. É um ativo volátil. O mês já apontou pro alto lá no mês de julho. Na real, é só esperar, na real, né? É só comprar um pouquinho mais ali abaixo, né? CVC Bzinha junto com a aéreas. Apresentam boas oportunidades de ganhos percentuais pra investimento, não pra especulação. Claro, se você quiser especular e vender no 9,7,5, você vai ter um bom percentual de alto. Mas pra quem tá mirando ali uns 18 reais, por exemplo, acho que fica mais interessante, tá? Então eu olharia pra nossa CVC aí pra pendurar na carteira, tá? Magalu, já falamos de Magalu lá no Bom Dia de Membros, inclusive falamos também de Vale, bem importante, tá? Assiste lá que vocês vão gostar bastante aqui no primeiro comentário, tá? Via, nós temos 2,89, 173 milhões de alugados, um leve acréscimo, não tá tão ruim assim, né? Veio bastante redução de alugados aqui em Via, mas a cotação recua também. E MRV, pra acabar aqui, nós temos 10,86 com 50,6 milhões aqui de aluguel e reduzindo, na verdade. Vamos dar uma olhada em Via e MRV. Tá lembrando que MRV é um ativo de construção e incorporação, tá? Enquanto a viazinha aqui, varejo, 7,67, perde um pouco de patamar numa terça-feira meio conturbada. Vale a pena observar o dia de hoje pra ver o que o varejo fará, né? Já que nós estamos esperando, eu pelo menos, uma alta de mercado no dia de hoje, tá bom? De olho pra viazinha e de olho aqui, ó, vou até marcar pra vocês, hein, pra não falar que eu inventei. Lá no 2,67, tá bom? Região do 2,67, ó. Pode ver que fica uma briga aqui, uma resistência aqui, também foi uma região aqui de mais ou menos de proteção. Atenção no 2,67 da via, tá? MRV fica 8,51 de queda na terça-feira, padrão de inversão na segunda, a semana fica horrorosa, fica 9,12. Atenção pra MRV, fundos e topos ascendentes, talvez o 10,35 seja uma boa comprinha pra você que tá olhando pra uma MRV. 190 milhões de volume, região de suporte ali, hein, atenção para a nossa querida MRV. Beleza? Bom dia, nada, você vai ficando por aqui, vire membro do canal, curso na descrição, cupom na tela, hein, aproveita, hein. Bom dia, notícia, bom dia de membro no primeiro comentário. Partiu. Tchau.